RFM, Café da Manhã Os Telefonemas do Newton Como é que foi apanhado? Olha, podias ter sido tu, porque é uma pessoa do ginásio Então, eu estive no sábado a apresentar a Gala Litoral Awards em Aveiro e pedi-lhes contactos de pessoas e uma das pessoas que me deram foi a Elisabeth Vieira e eu fiz-lhe uma grande maldade ela é muito simpática, mas pela forma a minha forma, eu aqui estou só uma besta Ok, vamos ouvir? Bora, vamos ouvir Sim, boa tarde Elisabeth Vieira Sim, estou Boa tarde, eu estou-lhe a ligar aqui do ginásio Sim Isto é uma situação chata Nós temos um colaborador aqui do ginásio Isto já não é de agora A pessoa já se vem queixando há um tempo Pode ser o mais direto possível, agradeço Pronto, eu queria ouvir a sua versão Mas eu não estou a perceber Foi um instrutor que fez queixa? Não, foi outro cliente Não estou a perceber Outro cliente do ginásio que fez queixa e que diz que já não é a primeira vez Mas não é a primeira vez que quê? Eu não estou a entender A expressão que a pessoa utilizou, se me permite, foi A forma? A forma? Sim De quê? Eu peço desculpa, mas eu não estou a perceber absolutamente nada Não falo com quase ninguém Tirando duas ou três pessoas Quando me diz, eu não falo com ninguém Também não será isso? Esse comportamento? Não, eu não falo com ninguém Eu não falo com muita gente Eu falo com várias pessoas que conheço melhor Mas muita gente não tem que se queixar Há pouco disse ninguém Altera para não muita gente, é isso? Eu peço imensa desculpa Eu não gosto de estar a alimentar este tipo de coisas com a qual eu não me identifico Não me identifico Isso para mim é do mais baixo que existe E acho que nem sequer devia ser abordada desta forma Eu preferia que admitisse e que dissesse ou que dissesse não Não foi bem assim, está a ver? Não, desculpe Está-me a insultar Porque está a partir do pressuposto Que isso é verdade E eu não tenho nada para reportar Eu estou admiradíssima Mas sabe que às vezes o facto de nós não termos noção de que estamos a incomodar os outros Não faz de nós inocentes, entende? É que isto acaba por ser insultuoso Eu não tenho nada Nunca tirei toalha a ninguém Usa as minhas coisas Nunca passei à frente de ninguém para ir à casa de banho Portanto, eu não consigo entender isso É insultuoso Estar a insistir Acaba por me insultar Eu vou-lhe dizer uma coisa Isto parece uma chamada de Milton Desculpa se apanhei de surpresa Eu acredito que sim Isto já não é a primeira vez que nos acontece Há clientes às vezes que estão incomodados Diga-me uma coisa Quer-me enviar a queixa por e-mail Ou quer dizer diretamente o que é Nós pelo telefone não partilhamos Sei que estou a falar consigo Mas também não sei se estou a falar consigo Percebe? E quais são os nomes no meio já agora? Neste caso é eu é que estou a interrogar Não é a senhora? Não é isso É que há outra Elisabeth Vieira no ginásio Neste caso com o seu número Não sou só eu Se calhar não Então se vão ligar para este número Sabem que sou eu Fui Eu que atendi Mas eu não questionei Que foi a senhora A senhora é que está-me a perguntar os nomes do meio Questionando se será a senhora Questionei porque eu sei que há outra Elisabeth Vieira inscrita no ginásio Foi só por isso De facto eu sou a Elisabeth Vieira do ISCA Sim, senhora Então estamos a falar com a pessoa certa E a denúncia é contra si Pronto Eu estou a falar com quem? Desculpe Carlos Alberto Carlos Alberto Carlos Alberto Ainda assim não posso deixar de pedir moderação Nos passos do ginásio Qual é moderação? Fica do seu lado E fica obviamente deixo Desculpe lá Porquê que está sempre a dizer Que deixa do meu lado E porquê que não deixa do lado a outra pessoa? Também Eu estou-me a sentir ofendida Também Eu estou-me a sentir ofendida Eu peço desculpa Mas acho muito indelicado da sua parte Para não dizer outra coisa Porque está a partir do pressuposto Que alguém que deixou-lhe uma queixa Tem 100% a razão E a partir do pressuposto Que é faltosa Estava-me a pedir moderação Moderação em quê? Eu sou uma pessoa moderada Agora é que estou a começar a deixar de ser Porque acho que isto está a ultrapassar todos os limites Não fiz nada O não fazer nada já causou isto Imagina se fizesse Percebe? Não, não percebo Sinceramente sem ver o que a pessoa escreveu Não percebo Mas eu percebo Mas porquê? Conhece-me? Não, mas li a acusação E somando à sua não intenção De perceber Já percebi A mim não se pode Sinceramente Estou cada vez mais baralhada Mas continuo a dizer Que não faço ideia do que se trata Irá a fazer Não, é pena assumir isso Que eu que vou Que eu que vou perceber Então, mas A dada altura irá perceber ou não? Não estou a ser insultuoso Vamos ver Ok Nem que seja Quando vir este telefonema do Newton Eu não acredito É mesmo o Newton Espera aí que vou confirmar Espera aí Era Era mesmo Fui confirmar e era O que é que a senhora fazia no ginásio? Nada Nada Estava à espera Estava a dizer alguma coisa Mas faz-se muito barulho Era toda uma grande história À volta de nada Muito bom Telefonema do Newton Só no Café da Manhã RFM RFM Café da Manhã Fui confirmar e é que a senhora fazia no ginásio?